O que é o dilúvio? O curso da história humana. Enigmas da história. O grande dilúvio. Peter Gandy escreveu vários livros controversos sobre as origens do cristianismo. Agora, ele está reexaminando um dos acontecimentos mais terríveis descritos no Velho Testamento. A história de Noé e do grande dilúvio. A história que eu cresci ouvindo estava na Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 17. E quando Noé antes gritou, nós o respondemos e o salvamos ele e sua família do terrível acontecimento. Narrativas de tremores de terra e inundações são comuns a muitas culturas. Suméria, grega, hindu, chinesa, nativo-americana. Em histórias que remontam a milênios. Há muito, muito tempo antes do Alcorão, no épico de Gilgamesh, 2 mil anos antes de Cristo, a tempestade trazida por Haddad arrasou tudo até os céus como um ataque em uma batalha, lançando-se contra as pessoas. Onde quer que se procure é realmente a história de um grande dilúvio. Alguns cientistas, de formas controversas, insistem que uma mega inundação atingiu a Europa Oriental vários milhares de anos atrás. Ela é até mesmo conhecida como o Dilúvio de Noé. E acredita-se que ela tenha atingido as terras ao redor do Mar Negro. Peter Gendt voa para a capital búlgara, Sófia. Ele quer descobrir que efeitos uma enorme inundação pode ter tido nas primeiras civilizações dessas religiões e o que pode ter causado a inundação do Mar Negro. Erguendo-se fora da cidade está o Monte Vitocha, um pico vulcânico perfurado com cavernas. Peter Gendt sobe até a montanha para se encontrar com o professor Yavor Shopov, da Universidade de Sófia. Me disseram que o senhor talvez pudesse lançar alguma luz sobre essa inundação. Sim, mas para isso precisamos entrar na caverna. Com mais de 15 quilômetros de extensão, este é o complexo de cavernas subterrâneas mais longo da Bulgária. E é profundo. Há seis níveis diferentes e um intrincado de câmaras escuras como o breu. Isto é muito mais estreito do que eu achei que fosse. Quando essas câmaras inundam, elas se enchem de água rapidamente. Rastejando através de pequenos túneis claustrofóbicos, Shopov conduz Peter Gendt até o local de sua descoberta. Doutor Shopov? Sim. Onde o senhor está? É preciso quase uma hora para se chegar ao local exato. Finalmente, Shopov avisa que chegaram. Esta é a caverna? Sim. É extraordinário. A caverna é repleta de estalactites e estalagnites espetaculares. O que esta caverna pode nos dizer sobre o dilúvio? Todas essas estalagmites e estalactites são o resultado da água da chuva passando pelo leito da rocha. Assim como a leitura dos anéis em um tronco de árvore, observando as camadas nessas formações rochosas, geólogos são capazes de calcular níveis de precipitação que remontam a milênios. Foi enquanto estudava isso que Shopov descobriu algo extraordinário. Uma camada era muito mais espessa do que qualquer uma das outras. Isso foi formado 7.500 anos atrás e a precipitação era 50 vezes a dos dias de hoje. O que você acha que poderia ter provocado essa incrível chuva? Temos uma teoria especial a respeito, mas para eu lhe mostrar isso, temos de ir até o meu laboratório em Sófia. Na Universidade de Sófia, o Dr. Shopov preparou uma sessão transversal de uma pedra do piso da caverna. Aqui está uma das amostras que tiramos da caverna. Em uma dessas faixas em especial, descobriu-se uma época em que houve um enorme aumento na precipitação. Você tem alguma ideia do que poderia ter causado uma quantidade de chuvas tão grande quanto essa? Sim. Se um grande asteroide tivesse caído diretamente sobre a superfície do Sol... Shopov argumenta que o enorme aumento de precipitação foi provocado por um enorme asteroide ou cometa ao colidir com o Sol. Essa colisão resultou em um aumento rápido e maciço de radiação solar. A NASA captou imagens de eventos assim a partir do Observatório de Dinâmica Solar, mostrando cometas mergulhando no Sol e causando enormes erupções solares. Shopov calcula que depois do cometa atingir o Sol, houve um aumento drástico e rápido na temperatura da Terra. Quantidades imensas de água do mar evaporaram, causando um aumento colossal nas chuvas. Esse é o tipo de evento que é descrito em fontes históricas. É uma teoria realmente incrível. Sim. Mas de que tamanho você acha que um asteroide precisaria ter para provocar esse efeito? Entre dois e três quilômetros de raio, portanto, realmente muito grande. Não há muitos asteroides tão grandes assim. Felizmente, esse tipo de evento acontece muito raramente. As conclusões de Shopov, embora calorosamente debatidas, encontram eco em outras teorias que também argumentam ter havido uma inundação maciça na região do Mar Negro. Elas sugerem enormes quantidades de gelo derretido no final da última era glacial. Há mais de 5 mil anos, houve a elevação do nível do mar. Em algum momento durante esse período, a água do Mediterrâneo correu para o Bósforo a um ritmo de 40 quilômetros cúbicos por dia, 200 vezes o fluxo das cataratas do Niágara. Essa inundação transformou um enorme lago interior no Mar Negro e expandiu significativamente a linha costeira. Para encontrar evidências para apoiar a teoria da mega inundação, Peter Gendry viaja para o leste, até as costas do Mar Negro. Ele vai até um instituto búlgaro de oceanologia para se encontrar com o arqueólogo subaquático, o professor Pético Dimitrov. Professor Dimitrov, prazer em conhecê-lo. Professor, que evidência o senhor tem de que o Mar Negro tenha sido originalmente um lago de água doce? As primeiras evidências para a inundação do Mar Negro são as antigas linhas de costa encontradas na bacia do Mar Negro. Esta antiga linha de costa encontra-se a cerca de 90 a 120 metros de profundidade. Então, na parte inferior do Mar Negro está a linha de costa original do lago de água doce? Sim. Analisando amostras do núcleo retiradas das profundezas do leito do mar, Dimitrov também descobriu antigos restos de conchas e planktons que só poderiam ter vivido em água doce. Dimitrov está convencido de que a inundação atingiu, engolfou e varreu completamente assentamentos neolíticos nas margens do lago. Em 2011, um navio de investigação geológica, o Academic, realizou extensas pesquisas subaquáticas. Konstantin Chiterev era o chefe da equipe. Um dia estávamos fazendo a varredura do leito do mar e encontramos uma espécie de saliência e decidimos enviar uma sonda para colher uma amostra. Quando a sonda foi puxada de volta, os cientistas começaram uma inspeção detalhada do que haviam recuperado. Eles logo perceberam que haviam encontrado algo significativo. Nesta bandeja encontramos, nesta posição, esta peça de madeira. E esta é nossa evidência. Não há como essa peça de madeira ter sido jogada de um navio. Não há como ela estar lá, exceto se houver um antigo vilarejo ou coisa assim naquela profundidade. Então isso é prova de que há assentamentos no fundo do Mar Negro? Assentamentos humanos? Eu acho que sim. Ainda estamos à espera da datação de carbono. E se ela tiver 7.600 anos de idade, então o assunto é encerrado. Mas, por enquanto, este caso está longe de ser encerrado. Geólogos do Instituto Oceanográfico Norte-Americano de Woods Hole também retiraram amostras do núcleo. Eles concordam que a região do Mar Negro passou por uma enchente maciça. Mas eles calculam que os níveis subiram 10 metros, ao passo que o número dos búlgaros é 60. Resultando em uma superfície muito menor de terras inundadas. Seus resultados também desafiam a datação da pedra búlgara do solo da caverna. Os americanos calculam que a inundação ocorreu há 9 mil anos e meio. 2.500 anos antes da data em que Shopov afirma terem ocorrido inundações e chuvas torrenciais. Mas muitos cientistas búlgaros estão convictos. Eles acreditam que o grande dilúvio realmente submergiu a primeira civilização europeia. De 7 mil anos atrás e centrada no que é hoje o litoral búlgaro. É uma posição radical em relação à visão histórica convencional de que os minóicos fundaram a primeira sociedade europeia sofisticada 2.000 anos mais tarde em Creta. Peter Gandy está empenhado em encontrar vestígios dessa primitiva civilização. Ele entra em contato com um dos principais especialistas em era neolítica búlgara, o doutor Todor Dimov, do Museu Doblitz. Gandy e Dimov partem para a remota faixa norte-oriental da costa do Mar Negro búlgaro. Em Durankulak estão os restos de um assentamento neolítico que remonta a mais de 6.000 anos. Essa foi uma comunidade sofisticada. Ela é chamada de Troia Búlgara, mas antecede a antiga cidade grega em mais de 2.000 anos. Até agora, 17 habitações foram escavadas. Os edifícios são grandes. Tem por volta de 160 a 180 metros quadrados, muito maiores do que um apartamento médio contemporâneo, mesmo nos Estados Unidos. Dimov acredita que o Grande Lago de Água Doce criou um ambiente fértil, perfeito para a agricultura. Aqui é onde poderíamos descobrir o início da ideia do Jardim do Éden. Era mais fácil viver neste lugar do que nos desertos do Egito. Eles tinham água, vegetação, animais, leões viviam por aqui naquela época. Quando chegou o dilúvio, a terra fértil foi tomada pela água salgada. E os que sobreviveram foram forçados a migrar. Peter Gandy quer saber mais sobre esses moradores junto às margens do Lago Neolítico. E a informação será encontrada ao longo da costa do Mar Negro. Em 1972, um sítio com quase 300 sepulturas foi encontrado nas cercanias do porto de Varna. Sua datação indicou que eles têm mais de 6 mil anos. Muitos despojos foram enviados ao Instituto Búlgaro de Antropologia. Peter Gandy está em Sófia para se encontrar com o professor Jordan Jordanov. O senhor tem alguma ideia de como eram essas pessoas? Para saber como eram essas pessoas há 7 mil anos, precisamos realizar uma reconstrução facial antropológica. Esse é o crânio mais bem preservado da necrópole de Varna. Estudando o crânio e o esqueleto, Jordanov conclui que o homem era bem encorpado e fisicamente forte. E o que aconteceu a eles? Eu não sei. Praticamente ninguém tem uma resposta em relação ao local para onde essas pessoas foram e por que elas desapareceram com sua civilização bem desenvolvida e as habilidades técnicas que tinham. Elas desapareceram deste mundo sem deixar qualquer vestígio. Sábado Especial Muitas das sepulturas de Varna continham numerosos artefatos altamente sofisticados, feitos de ouro, cobre, cerâmica, pedra e conchas. Os tesouros da necrópole são mantidos no Museu Arqueológico de Varna. O guia de Gandhi por este percurso espetacular é Hristu Smolenov. Este é o mais antigo tesouro de ouro do mundo. Isso é incrível. Este é o famoso ouro da necrópole de Varna. Sim. É um enorme privilégio ver isso. Vocês fizeram a datação? Sim. Pela datação por radiocarbono, eles são de meados do quinto milênio antes de Cristo. Portanto, de 6.500 anos atrás. Isso é extraordinário. Isso coloca a história da civilização europeia ainda mais distante. Exatamente. Estou certo de que este ouro pertence à primeira civilização europeia. Só de olhar parece possível ver que se trata de alguma coisa incrivelmente sofisticada. Sim. A tecnologia e o design parecem notáveis para uma coisa dessa época. E também representam a mais antiga das ciências. Ciências? Eu vejo objetos de ouro. Não vejo um sistema matemático. Quando você começa a medir esses objetos de ouro, você vê as dimensões de uma geometria muito interessante. Os comprimentos dessas duas estatuetas de ouro são de 5 para 3. Os desenhos não são apenas decorativos. Smolennove acredita que os artefatos foram criados usando geometria avançada. As alturas das duas estatuetas de touro também são proporcionais. 22 por 14, ou seja, na verdade, pi sobre 2. Smolennove está convencido de que a proporção e as dimensões da joia são a prova mais convincente de que as pessoas que viviam em torno do Mar Negro antes do dilúvio eram, de fato, a mais antiga civilização europeia. Sabemos o que aconteceu com essas pessoas? Para onde elas foram? Embora tenha sido fortemente atingida pelas águas da inundação, esta civilização sobreviveu parcialmente a elas. E, obviamente, depois de se recuperarem, as pessoas migraram para outras terras com condições mais favoráveis e levaram com elas seus conhecimentos. De alguma forma, daí surgiram muitas outras culturas que floresceram mais tarde. Exato. Portanto, daquele desastre, esta é uma parte essencial da história da humanidade. Sim. Smolennove acredita que esses povos antigos foram dispersados pelo dilúvio, mas seus conhecimentos reapareceram com um grande florescimento das civilizações egípcias, sumérias e gregas, mil a dois mil anos mais tarde. Ao olhar para o Mar Negro hoje, é difícil imaginar que ele já foi um lago de água doce. E sim, a evidência sugere que realmente houve uma inundação maciça aqui. O mar avançou, invadiu este lago e levou para longe o povo que aqui vivia. Eles acabaram se dispersando pelo mundo mediterrâneo, talvez até mesmo plantando as sementes da civilização europeia. Há discordâncias quanto à inundação que aconteceu aqui há mais de nove mil anos ter sido tão cataclísmica quanto alguns sugerem. Mas se as histórias da Bíblia, Alcorão e Gilgamesh são uma representação de fatos reais, o dilúvio foi grande o bastante para destruir comunidades, mas também para criar novas civilizações. Enigmas da História Antigas marcações em pedras, símbolos misteriosos, indicações a respeito do monstro do Lago Ness. Um código que pode vir a revelar os segredos de um povo antigo. Enigma Escocês Escócia, no norte da Grã-Bretanha, tem uma história oculta. Há histórias que falam de druidas, magia e monstros. Espalhadas ao redor da Escócia, estão 350 pedras em pé. Um dos enigmas do mundo antigo. Há cerca de 1.500 anos, símbolos e marcas foram esculpidos nessas pedras por um povo conhecido como os Pictos. Em Veruri, Escócia. Robbie Lee, professor honorário de biociências da Universidade de Exeter, tem usado seus conhecimentos científicos para desvendar os segredos dessas pedras. Extraordinário. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Esta é a pedra de Brinsput. Mas eu não acho que essas belas esculturas sejam obras de arte. Eu acho que são um código. E se pudéssemos decifrá-lo, poderíamos desvendar alguns dos mistérios do passado antigo da Escócia. Para desvendar o código, primeiro Lee precisa saber mais a respeito dos próprios Pictos. Edimburgo, Escócia. A Escócia é hoje conhecida como a Terra de Coração Valente, do Tartan, das gaitas de fole e do uísque. Mas os antigos predecessores dos escoceses não deixaram quaisquer registros escritos. E seu passado está encoberto. O que sabemos de fontes escritas foi fornecido por outros povos, como os romanos. Temos aqui um mapa de Ptolomeu do século II, que mostra o mundo conhecido na época. E acima, no canto superior esquerdo, está a Bretanha e a Escócia, em um ângulo muito estranho, feito de forma bastante imprecisa. Águas quase não registradas, poder-se ia dizer. O mapa de Ptolomeu foi feito em torno do ano de 150, no auge do Império Romano, que controlava cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. Mas esse posto distante permaneceu inexplorado, não conquistado e temido. Acima naquela pequena faixa que é a Escócia, Ptolomeu escreveu a palavra Caledonius, que significa o povo forte ou inflexível. Lee começa a examinar ainda mais os símbolos esculpidos nas mais ou menos 350 pedras escocesas. Ele se encontra com Gordon Noble, professor de arqueologia na Universidade de Aberdeen. Aqui é Shet, em Aberdeen Shire, local de Teppelnut, um dos maiores fortes de colina da Idade do Ferro que restaram na Escócia. Aqui está uma pedra, possivelmente do 6º ou 7º século, chamada Crowstain, Crowstain, escrita com ainda mais marcas. Rob, esta é a pedra conhecida como Crowstain. Isso é extraordinário, uma beleza. Gordon, eu reconheço o salmão, mas o que é essa forma bestial ali embaixo? Uma das minhas ideias é que esse personagem seja o que se conhece como um kelp, um espírito das águas com forma de cavalo. Há histórias sobre kelps no folclore escoces até os séculos 19 e 20. E essas criaturas habitavam lugares com água, riachos ou rios, e eram conhecidas por levarem as pessoas à morte ou causar todo o tipo de maldades. Estas pedras foram levantadas principalmente entre os séculos 6 e 9 e os pictos utilizaram cerca de 40 símbolos. Os estudiosos as dividem quanto ao que elas podem significar. Muitos acreditam que elas sejam simplesmente ornamentais, emblemas pessoais ou nomes de poderosos chefes pictos. Crescentes? Crescentes com o brainsbut. É verdade. E para alguns, os símbolos têm um significado mais misterioso. Você tem várias bestas místicas e você tem o espelho e o pente. Entre os sinais mais comuns estão a serpente, um antigo símbolo da sabedoria. O assim chamado Z-Rod, muitas vezes inscrito com uma marcação que se parece com o Dumbbell. Nosso velho amigo, o bestial que você pode ver bem aqui. Este é o terceiro que vimos hoje nesta área? Absolutamente incrível. Há sem dúvida algum tipo de padrão aqui. Isso deve ser significativo. Sim. Lee tem acumulado uma grande quantidade de material e provas a respeito das bestas dos pictos e outros símbolos peculiares. Ele acredita que há neles um significado oculto que outros estudiosos deixaram passar. Os símbolos são tão lindamente esculpidos por toda a Escócia. Esta é a pedra Newton House, absolutamente fantástica. Mas ela não me parece apenas arte. Eles investiram muito tempo e esforço nisso ou colocaram em pedras em pé, em pedras como a Mendenstone. Isso deveria ter um significado muito grande para eles. O que isso realmente significou para os pictos acabou perdido nos séculos. Mas acho que a ciência moderna pode ser capaz de lançar talvez um pouquinho de luz sobre o mistério do que os símbolos na verdade representam. 500 quilômetros ao sul, atravessando a fronteira na Inglaterra, na Universidade de Lancaster, há alguém que pode ajudar. Lancaster, Inglaterra. O estatístico Dr. Phil Jonathan usa tecnologia de ponta de computador para tentar encontrar conexões entre os símbolos. Eu acredito que eu esteja começando a ver alguns padrões nos símbolos. Por exemplo, se verificarmos a Brands Butch e a Newton House, ambas têm dois símbolos. E em cada caso, o símbolo inferior é essa bela serpente com um zedrod. E eu fico imaginando se existe alguma maneira de podermos analisar esses padrões. Certamente. Acho que isso é muito interessante. Tudo o que temos que fazer é tentar mostrar se essas pedras contêm informações. Podemos fazer isso verificando a taxa de ocorrência dos diferentes símbolos e o quanto o arranjo do símbolo sobre a pedra não é aleatório. O Dr. Jonathan tem um programa capaz de analisar todos os dados de Lee. Enquanto o computador procura por padrões recorrentes entre as pedras, Lee sai para investigar a criatura no símbolo singular dos pictos, que ele acredita que possa ser um kelpie ou um cavalo da água. Ele vai para o norte, para as Highlands, as terras altas escocesas, local de um dos mais famosos monstros míticos do mundo, para Loch Ness. Um mergulho surpreendente pelo submundo. Lago Ness, Escócia. O pesquisador Adrian Chayne tem examinado cuidadosamente esse lago há 30 anos usando o sonar para explorar suas profundezas. Você já viu alguma coisa misteriosa ou semelhante a um monstro? Semelhante a monstro, certamente. Parte do meu trabalho é descobrir o que as pessoas estão vendo, porque elas têm visto e insistido que estão vendo animais de grande porte nos últimos 80 anos. Tudo bem. alguns acreditam que o monstro do lago Ness era um kelp. poderiam as imagens na pedra ser representações da mesma coisa? Isso é certamente um cavalo d'água, se é que alguma vez ele existiu. Na verdade, são o casco e a cauda. E a cauda de peixe. O primeiro relato escrito de Ness remonta aos tempos dos Pictos. Isso é algumas vezes chamado de peixe monstro. Tal relato está na biografia de Columba, no século VII. Um santo irlandês que acredita-se tenha levado o cristianismo à Escócia no século VI. Columba viajou para visitar o rei Brute, o monarca Pictos, em Inverness. Ele chega a Loch Ness e vê que algo terrível está acontecendo. Em algum lugar perto do rio Ness, ele encontra um grupo de homens enterrando um de seus amigos que havia sido selvagemmente mordido por um monstro d'água. Por isso, ele pede a um de seus seguidores para saltar na água e pegar um barco do outro lado. Seu seguidor faz isso exatamente tirando as roupas, o sabre, a túnica e mergulha na água. Mas a fera estava esperando no leito do rio e seu apetite não está saciado, mas meramente despertado. Então, o monstro nada até a superfície e se aproxima do homem com um terrível rugido. Columba faz então o sinal da cruz no ar, dizendo, rápido, volte e não toque aquele homem. e a fera se afasta mais rapidamente do que havia se aproximado, como se puxada por cordas. De volta à praia, em segurança, Lee se pergunta como essa lenda cristã se encaixa com o que ele já sabe. Se o cavalo d'água ou kelp é verdadeiramente real, está muito claro que as pessoas acreditaram em sua existência durante muito tempo. E talvez a fera de Picto seja uma representação disso. Eu não sei. Mas ao olhar para essas pedras, eu começo a ter uma ideia diferente do que os símbolos poderiam significar. O Dr. Jonathan telefona com algumas informações emocionantes. Lee volta a Lancaster para saber mais a respeito. Sim, então, Phil, o que temos? Bom, acho que avançamos. O Dr. Jonathan usou um modelo matemático para quantificar padrões quanto à maneira como os símbolos estão dispostos. Isso foi projetado para estabelecer se os símbolos são puramente decorativos ou comunicadores de algum tipo de informação. Eu fiz algumas análises com base no exame da taxa de ocorrência de pares de símbolos sobre as pedras dos Pictos. Certo. E se os pares estavam ocorrendo aleatoriamente, então teríamos uma imagem semelhante à que temos aqui à direita. Certo. Mas, com as pedras Pictos, estamos, na verdade, obtendo imagens que parecem com o gráfico da esquerda, com uma cauda alta. Tanto isso indica que existe uma estrutura real nas pedras e que elas estão transmitindo informações. É um grande avanço. Sempre se aceitou que os Pictos utilizavam sinais e símbolos para se comunicar, mas não que eles tivessem desenvolvido uma linguagem escrita. O Dr. Jonathan realizou uma nova análise para tentar descobrir como estes símbolos funcionam. Uma amostra das pedras Pictos se parece com o gráfico do lado esquerdo, mas uma amostra de outra comunicação escrita também se parece com o lado esquerdo. Portanto, por exemplo, um trecho de texto em inglês ou texto em francês também pareceria assim. Portanto, a partir dessa análise, eu creio que podemos inferir que as pedras Pictos são, de fato, uma forma de escrita. Escrita. E isso é brilhante, absolutamente brilhante. Agora, Lee precisa saber como os símbolos transmitem significado. Fiz outra análise tentando tratar disso e que se baseia em uma árvore de classificação. E a sugestão da árvore de classificação é que a pedra Pictos está transmitindo as palavras. portanto, os símbolos são palavras. Exatamente. É a sugestão da árvore de classificação. Terras Altas, Escócia. De posse dessa informação, o próximo desafio de Lee é tentar traduzir as palavras Pictos. Lee se encontra com Guto Rees, especialista em linguagem da Universidade de Glasgow. Talvez outros idiomas celtas, como galês ou gaélico, possam fornecer algumas pistas. Se olharmos para alguns dos nomes de lugar, vemos Aberdeen aqui. Descemos um pouco e temos Arbroads aqui. E sabemos que a forma mais antiga era indecifrável. Se acompanharmos o meu dedo descendo até ali, temos Gales aqui. E vemos nomes galeses como Abertovsi perto de Swansea e Abertovite. E isso significa estuário em galês. um lugar onde o rio entra no mar ou muito especificamente na Escócia onde um rio entra em outro, como aqui embaixo. Então isso é uma Aber. Há um Aber aqui. Certo. Portanto, explicando porque temos tantos, cerca de 29 nomes de lugares Aber no que era a terra dos Pictos. Parece haver ligações entre o idioma Pictos e o galês e ambos foram enraizados na terra ao redor deles. Existem pistas sobre o idioma Pictos por toda a paisagem aqui. Certo. Se você olhar lá para baixo vai ver que o riacho é brilhante. Estou vendo. A palavra galesa para brilhante é Petre. Entendo. E se você olhar um pouco mais ao norte do Lago Ness temos Straterpeter que significa o vale do riacho cintilante e brilhante. Certo. Na verdade estamos aqui em Pertshire e este condado foi assim chamado com o nome da cidade de Pert. Logo ali abaixo da estrada. Há uma palavra galesa Pert que significa uma madeira. Se o Picto tem relação com o galês e outros antigos idiomas então pode ser possível traduzir os símbolos. Mas para isso Li precisa de um idioma conhecido com o qual compará-lo. Li decide então estender sua pesquisa a algumas das pedras em galês. Um antigo idioma chamado Ogan aparece em muitas inscrições galesas. Uma pedra galesa em especial deixa Li intrigado. Ele tem um palpite mas precisa confirmá-lo. Esta é uma pedra de galês a pedra Languari e aqui há duas palavras em latim de Anaki e Dovagn que são nomes. Então isso pode parecer rabiscos e linhas e pontos e traços mas não são. é o alfabeto Ogan que saiu da Irlanda um alfabeto muito antigo e isto são letras e o que está escrito aqui lendo-se para cima é Dovagn sem dúvida em galês eles estavam escrevendo a mesma coisa em dois alfabetos diferentes sobre a mesma pedra. Se tivéssemos um exemplo de uma pedra picto que também tivesse nela outro tipo de escrita que entendêssemos isso também poderia nos dar uma maneira de verdadeiramente entender o que as pedras pictos estavam dizendo. Talvez a função das marcações pictos funcionem como hieróglifos egípcios uma forma de escrita na qual os símbolos complexos funcionam como palavras. Hieróglifos foram decifrados usando-se a pedra da roseta uma antiga placa de pedra com a mesma inscrição em três línguas diferentes uma hieróglifos e outra um idioma conhecido do grego antigo. Lee decide que é hora de voltar à Escócia. Ele vai para Inverurie em Aberdeenshire e ao improvável cenário de uma moderna zona residencial. Lee volta para dar uma olhada mais de perto na pedra Brandsburg mais certo do que nunca de que ela seja a chave de sua investigação. O que é maravilhoso a respeito desta pedra é que temos duas formas de escrita. Se estivermos certos esses símbolos são palavras cada símbolo é uma palavra a serpente é o Zerod é uma palavra o crescente é o Verod é outra palavra e temos o Ogan escrito aqui Se ambos foram gravados ao mesmo tempo e significam a mesma coisa então este Ogan nos dá a chave potencialmente para desvendar o significado dessas palavras símbolos aqui Talvez se os peritos conseguirem ler isto então esta pedra poderia se tornar tão significativa para decifrar os símbolos pictos como a pedra da Roseta foi para decifrar os hieróglifos egípcios Para ajudá-lo a traduzir o texto Ogan Lee se encontra novamente com o linguista Guterres Este é o meu desenho da pedra Bransbud em Veruri Eu gostaria de saber se você poderia me ajudar com esta inscrição Ogan Bom, eu posso lhe dizer o que eu acho que cada letra significa e esta é uma pedra belamente inscrita Este seria um E R A T A D D e assim por diante até o final da inscrição Certo E que nós leríamos como Eratawaren Não estou inteiramente certo quanto ao significado da inscrição toda Embora ninguém tenha certeza de seu significado específico pode ser possível decodificar a palavra pictos Portanto ainda não sabemos o que Ogan está nos dizendo Não Isso ainda é um mistério Decifrar a sabedoria antiga contida nas pedras da Escócia irá levar tempo Até mesmo a pedra da Rosetta levou mais de 20 anos para ser decifrada Talvez Lee possa descobrir quem ergueu as pedras e por que As primeiras pedras foram esculpidas e colocadas no lugar durante o século VI na mesma época que missionários cristãos como São Columba chegaram a Pictland Para investigar se existe uma conexão Lee viaja para se encontrar com alguém em um local de sepultamento nas terras baixas escocesas O Dr. David Clark está esperando por ele ali embaixo na própria câmara funerária Quem você acredita que foi o responsável pelos símbolos e para onde eles foram Acredito que fossem liderados pelo que os escritores cristãos chamavam de magos Pessoas que resolviam quais símbolos quais seriam os símbolos realmente com poder para serem colocados nas pedras Os magos Pictos eram os Druidas uma poderosa classe de sacerdotes pagãos Acreditava-se que fossem hábeis feiticeiros e mestres mágicos versados em cura e domadores das forças elementares da natureza Talvez os símbolos estejam imbuídos de poder místico e as pedras carreguem feitiços e encantamentos maldições maldições e mal-olhados Por que você acha que os Pictos escupiram as pedras símbolos? O que é notável é que esta é a primeira vez que esculturas apareceram na paisagem em quase dois mil anos parece-me que a razão por que se está fazendo isso é a existência de uma grave crise e de repente se se tem a ideia de recordar a paisagem por prazer para mim parece provável que a explicação envolva poder e religião Portanto as pedras poderiam ser um chamado místico às artes Quando São Columba e outros missionários cristãos pregavam o evangelho pela Caledônia supostamente realizando milagres ao longo do caminho eles representavam um desafio direto ao poder e a religião dos druidas São Columba dizem participou de um confronto sobrenatural com o mago Pictus chamado Breuschen para decidir quem iria controlar os elementos e Columba ganhou Eles estão tentando rejeitar os missionários cristãos vindos do oeste estão tentando erguer essas coisas dizendo não queremos o cristianismo aqui Lee pode ainda não ter decifrado o código das pedras escocesas mas ele descobriu uma possível explicação para sua finalidade Os monólitos poderiam ter sido uma tentativa de repetir uma ameaça terrível reivindicando as próprias almas do povo Pictons o cristianismo Versão Marshmallow São Paulo Mulheres que tem uma organização europeia de 7 mil anos atrás e centrada no que é hoje o litoral búlgaro é uma posição radical em relação à visão histórica convencional de que os minóicos fundaram a primeira sociedade europeia sofisticada 2 mil anos mais tarde em Creta Peter Gandy está empenhado em encontrar vestígios dessa primitiva civilização Ele entra em contato com um dos principais especialistas em era neolítica búlgara o doutor Todor Dimov do museu Doblet Gandy e Dimov partem para a remota faixa norte-oriental da costa do Mar Negro búlgaro em Durankulak estão os restos de um assentamento neolítico que remonta a mais de 6 mil anos essa foi uma comunidade sofisticada ela é chamada de Troia Búlgara mas antecede a antiga cidade grega em mais de 2 mil anos até agora 17 habitações foram escavadas os edifícios são grandes tem por volta de 160 a 180 metros quadrados muito maiores do que um apartamento médio contemporâneo mesmo nos Estados Unidos dimove acredita que o grande lago de água doce criou um ambiente fértil perfeito para a agricultura aqui é onde poderíamos descobrir o início da ideia do Jardim do Éden era mais fácil viver neste lugar do que nos desertos do Egito eles tinham água vegetação animais leões viviam por aqui naquela época quando chegou o dilúvio a terra fértil foi tomada pela água salgada e os que sobreviveram foram forçados a migrar Peter Gandy quer saber mais sobre esses moradores junto às margens do lago neolítico e a informação será encontrada ao longo da costa do mar negro em 1972 um sítio com quase 300 sepulturas foi encontrado para baixo vai ver que o riacho é brilhante estou vendo a palavra galesa para brilhante é Peter entendo e se você olhar um pouco mais ao norte do lago Ness temos Strater Peter que significa o vale do riacho cintilante e brilhante certo na verdade estamos aqui em Perthshire e este contado foi assim chamado com o nome da cidade de Perth logo ali abaixo da estrada há uma palavra galesa Perth significa uma madeira se o picto tem relação com galês e outros antigos idiomas então pode ser possível traduzir os símbolos mas para isso Lee precisa de um idioma conhecido com o qual compará-lo Lee decide então estender sua pesquisa a algumas das pedras em galês um antigo idioma chamado Ogan aparece em muitas inscrições galesas uma pedra galesa em especial deixa Lee intrigado ele tem um palpite mas precisa confirmá-lo esta é uma pedra de Gales a pedra Languari e aqui há duas palavras em latim de Anaki e Dovagn que são nomes então isso pode parecer rabiscos e linhas e pontos e traços mas não são é o alfabeto Ogan que saiu da Irlanda um alfabeto muito antigo e isto são letras e o que está escrito aqui lendo-se para cima é Dovagn sem dúvida em galês eles estavam escrevendo a mesma coisa em dois alfabetos diferentes sobre a mesma pedra se tivéssemos um exemplo de uma pedra picto que também tivesse nela outro tipo de escrita que entendêssemos isso também poderia nos dar uma maneira de verdadeiramente entender o que as pedras pictos estavam dizendo talvez a função das marcações pictos funcionem como hieróglifos egípcios uma forma de escrita na qual símbolos complexos funcionam como palavras hieróglifos foram decifrados usando-se a pedra da roseta uma antiga placa de pedra com a mesma inscrição em três línguas diferentes uma hieróglifos e outra um idioma conhecido do grego antigo Lee decide que é hora de voltar à Escócia ele vai para Inveruri em Aberdeenshire e ao improvável cenário de uma moderna zona residencial Lee volta para dar uma olhada mais de perto na pedra Brandsbud mais certo do que nunca de que ela seja a chave de sua investigação o que é maravilhoso a respeito desta pedra é que temos duas formas de escrita se estivemos certos esses símbolos são palavras cada símbolo é uma palavra a serpente é o Zerod é uma palavra o crescente é o Verod é outra palavra e temos o Ogan então na parte inferior do Mar Negro está a linha de costa original do lago de Água Doce sim analisando amostras do núcleo retiradas das profundezas do leito do mar Dimitrov também descobriu antigos restos de conchas e plantons que só poderiam ter vivido em água doce Dimitrov está convencido de que a inundação atingiu engolfou e varreu completamente assentamentos neolíticos nas margens do lago em 2011 um navio de investigação geológica o Academic realizou extensas pesquisas subaquáticas Konstantin Chiterev era o chefe da equipe um dia estávamos fazendo a varredura do leito do mar e encontramos uma espécie de saliência e decidimos enviar uma sonda para colher uma amostra quando a sonda foi puxada de volta os cientistas começaram uma inspeção detalhada do que haviam recuperado eles logo perceberam que haviam encontrado algo significativo nesta bandeja encontramos nesta posição esta peça de madeira e esta é nossa evidência não há como essa peça de madeira ter sido jogada de um navio não há como ela estar lá exceto se houver um antigo vilarejo ou coisa assim naquela profundidade então isso é prova de que há assentamentos no fundo do mar negro assentamentos humanos eu acho que sim ainda estamos à espera da datação de carbono e se ela tiver 7600 anos de idade então assunto encerrado mas por enquanto este caso está longe de ser encerrado geólogos do instituto oceanográfico norte-americano de Woods Hole também retiraram amostras do núcleo eles concordam que a região do mar negro passou por uma enchente maciça mas eles calculam que os níveis subiram 10 metros ao passo que o número dos búlgaros é 60 resultando em uma superfície muito menor de terras inundadas seus resultados também desafiam a datação da pedra búlgara do solo da caverna os americanos calculam que a inundação ocorreu há 9 mil anos e meio 2.500 anos antes da data em que Chopov afirma terem ocorrido inundações e chuvas torrenciais mas muitos cientistas búlgaros estão convictos eles se o picto tem relação com galês e outros antigos idiomas então pode ser possível traduzir os símbolos mas para isso Lee precisa de um idioma conhecido com o qual compará-lo Lee decide então estender sua pesquisa a algumas das pedras em galês um antigo idioma chamado ogan aparece em muitas inscrições galesas uma pedra galesa em especial deixa Lee intrigado ele tem um palpite mas precisa confirmá-lo esta é uma pedra de Gales a pedra Languari e aqui há duas palavras em latim dianaki e dovagni que são nomes então isso pode parecer rabiscos e linhas e pontos e traços mas não são é o alfabeto ogan que saiu da Irlanda um alfabeto muito antigo e isto são letras e o que está escrito aqui lendo-se para cima é dovagni sem dúvida em galês eles estavam escrevendo a mesma coisa em dois alfabetos diferentes sobre a mesma pedra se tivéssemos um exemplo de uma pedra picto que também tivesse nela outro tipo de escrita que entendêssemos isso também poderia nos dar uma maneira de verdadeiramente entender o que as pedras pictos estavam dizendo talvez a função das marcações pictos funcionem como hieróglifos egípcios uma forma de escrita na qual símbolos complexos funcionam como palavras hieróglifos foram decifrados usando-se a pedra da roseta uma antiga placa de pedra com a mesma inscrição em três línguas diferentes uma hieróglifos e outra um idioma conhecido do grego antigo Lee decide que é hora de voltar à Escócia ele vai para Inveruri em Aberdeenshire e ao improvável cenário de uma moderna zona residencial Lee volta para dar uma olhada mais de perto na pedra Brandsburg mais certo do que nunca de que ela seja a chave de sua investigação o que é maravilhoso a respeito desta pedra é que temos duas formas de escrita se estivermos certos esses símbolos são palavras cada símbolo é uma palavra a serpente é o Zerod é uma palavra o crescente é o Verod é outra palavra e temos o Ogan escrito aqui se ambos foram gravados ao mesmo tempo e significam a mesma coisa então este Ogan nos dá a chave potencialmente para desvendar o significado dessas palavras símbolos aqui talvez se os peritos conseguirem ler isto então esta pedra poderia se tornar tão significativa para decifrar os símbolos pictos como a pedra da Roseta foi para decifrar os hieróglifos egípcios para ajudá-lo a traduzir o texto Ogan Lee se encontra novamente com linguistas onde quer que se procure é realmente a história de um grande dilúvio alguns cientistas de formas controversas insistem que uma mega inundação atingiu a Europa Oriental vários milhares de anos atrás ela é até mesmo conhecida como o dilúvio de Noé e acredita-se que ela tenha atingido as terras ao redor do Mar Negro Peter Gandy voa para a capital Bulgra ele quer descobrir que efeitos uma enorme inundação pode ter tido nas primeiras civilizações dessas religiões e o que pode ter causado a inundação do Mar Negro erguendo-se fora da cidade está o Monte Vitocha um pico vulcânico perfurado com cavernas Peter Gandy sobe até a montanha para se encontrar com o professor Yavor Chopov da Universidade de Sófia me disseram que o senhor talvez pudesse lançar alguma luz sobre essa inundação sim mas para isso precisamos entrar na caverna com mais de 15 quilômetros de extensão este é o complexo de cavernas subterrâneas mais longo da Bulgária e é profundo há seis níveis diferentes e um intrincado de câmaras escuras como o breu isto é muito mais estreito do que eu achei que fosse quando essas câmaras inundam elas se enchem de água rapidamente rastejando através de pequenos túneis claustrofômicos Chopov conduz Peter Gandy até o local de sua descoberta doutor Chopov sim onde o senhor está é preciso quase uma hora para se chegar ao local exato finalmente Chopov avisa que chegaram esta é a caverna sim é extraordinário a caverna é repleta de estalactites e estalagnites espetaculares o que esta caverna pode nos dizer sobre o dilúvio todas essas estalactites e estalactites são o resultado da água da chuva passando pelo leito da rocha assim como a leitura dos anéis em um tronco de árvore observando as camadas nessas formações rochosas geólogos são capazes de calcular níveis de precipitação que remontam a milênios história da humanidade sim Smolenove acredita que esses povos antigos foram dispersados pelo dilúvio mas seus conhecimentos reapareceram com um grande florescimento das civilizações egípcias sumérias e gregas mil a dois mil anos mais tarde ao olhar para o mar negro hoje é difícil imaginar que ele já foi um lago de água doce e sim a evidência sugere que realmente houve uma inundação maciça aqui o mar avançou invadiu este lago e levou para longe o povo que aqui vivia eles acabaram se dispersando pelo mundo mediterrâneo talvez até mesmo plantando as sementes da civilização europeia há discordâncias quanto a inundação que aconteceu aqui há mais de nove mil anos ter sido tão cataclísmica quanto alguns sugerem mas se as histórias da bíblia ao corão e jilgamesh são uma representação de fatos reais o dilúvio foi grande o bastante para destruir comunidades mas também para criar novas civilizações enigmas da história antigas marcações em pedras símbolos misteriosos indicações a respeito do monstro do lago Ness um código que pode vir a revelar os segredos de um povo antigo enigma escocês escócia no norte da Grã-Bretanha tem uma história oculta há histórias que falam de druidas magia e monstros espalhadas ao redor da escócia estão 350 pedras em pé um dos enigmas do mundo antigo há cerca de 1500 anos símbolos e marcas foram esculpidos nessas pedras por um povo conhecido como os pictos em Veruri Escócia Rob Lee professor honorário de biociências da Universidade de Exeter tem usado seus conhecimentos científicos para desvendar os segredos dessas pedras extraordinário muito estranho muito estranho mesmo esta é a pedra de Brinsput 60 a 180 metros quadrados muito maiores do que um apartamento médio contemporâneo mesmo nos Estados Unidos de Móvea acredita que o grande lago de água doce criou um ambiente fértil perfeito para a agricultura aqui é onde poderíamos descobrir o início da ideia do Jardim do Éden era mais fácil viver neste lugar do que nos desertos do Egito eles tinham água vegetação animais leões viviam por aqui naquela época quando chegou o dilúvio a terra fértil foi tomada pela água salgada e os que sobreviveram foram forçados a migrar Peter Gandy quer saber mais sobre esses moradores junto às margens do lago neolítico e a informação será encontrada ao longo da costa do mar negro em 1972 um sítio com quase 300 sepulturas foi encontrado nas cercanias do porto de Varna sua datação indicou que eles têm mais de 6 mil anos muitos despojos foram enviados ao instituto búlgaro de antropologia Peter Gandy está em Sófia para se encontrar com o professor Jordan Jordanov o senhor tem alguma ideia de como eram essas pessoas para saber como eram essas pessoas há 7 mil anos precisamos realizar uma reconstrução facial antropológica esse é o crânio mais bem preservado da necrópole de Varna estudando o crânio e o esqueleto Jordanov conclui que o homem era bem encorpado e fisicamente forte e o que aconteceu a eles eu não sei praticamente ninguém tem uma resposta em relação ao local para onde essas pessoas foram e por que elas desapareceram com sua civilização bem desenvolvida e as habilidades técnicas que tinham elas desapareceram deste mundo sem deixar qualquer vestígio sábado especial muitas das sepulturas de Varna continham numerosos artefatos altamente sofisticados feitos de ouro cobre cerâmica pedra e conchas os tesouros da necrópole são mantidos no monte Vitocha um pico vulcânico perfurado com cavernas Peter Gandy sobe até a montanha para se encontrar com o professor Yavor Chopov da Universidade de Sofia me disseram que o senhor talvez pudesse lançar alguma luz sobre essa inundação sim mas para isso precisamos entrar na caverna com mais de 15 quilômetros de extensão este é o complexo de cavernas subterrâneas mais longo da Bulgária e é profundo há seis níveis diferentes e um intrincado de câmaras escuras como o breu isto é muito mais estreito do que eu achei que fosse quando essas câmaras inundam elas se enchem de água rapidamente rastejando através de pequenos túneis claustrofômicos Chopov conduz Peter Gandy até o local de sua descoberta doutor Chopov sim onde o senhor está é preciso quase uma hora para se chegar ao local exato finalmente Chopov avisa que chegaram esta é a caverna sim é extraordinário a caverna a caverna é repleta de estalactites e estalagmites espetaculares o que esta caverna pode nos dizer sobre o dilúvio todas essas estalagmites e estalactites são o resultado da água da chuva passando pelo leito da rocha assim como a leitura dos anéis em um tronco de árvore observando as camadas nessas formações rochosas geólogos são capazes de calcular níveis de precipitação que remontam a milênios foi enquanto estudava isso que Chopov descobriu algo extraordinário uma camada era muito mais espessa do que qualquer uma das outras isso foi formado 7500 anos atrás e a precipitação era 50 vezes a dos dias de hoje o que você acha que poderia ter provocado essa incrível chuva? temos uma teoria especial a respeito mas para eu lhe mostrar isso temos de ir até o meu laboratório em Sófia na universidade de Sófia o doutor Chopov preparou uma sessão transversal de uma pedra do piso da caverna aqui está uma das amostras que tiramos da caverna em uma dessas faixas em especial descobriu-se uma época em que houve um enorme aumento na precipitação Escócia no norte da Grã-Bretanha tem uma história oculta há histórias que falam de druidas magia e monstros espalhadas ao redor da Escócia estão 350 pedras em pé um dos enigmas do mundo antigo há cerca de 1500 anos símbolos e marcas foram esculpidos nessas pedras por um povo conhecido como os pictos em Veruri, Escócia Rob Lee professor honorário de biociências da Universidade de Exeter tem usado seus conhecimentos científicos para desvendar os segredos dessas pedras extraordinário muito estranho muito estranho mesmo esta é a pedra de Brinsput mas eu não acho que essas belas esculturas sejam obras de arte eu acho que são um código e se pudéssemos decifrá-lo poderíamos desvendar alguns dos mistérios do passado antigo da Escócia para desvendar o código primeiro Lee precisa saber mais a respeito dos próprios pictos Edimburgo, Escócia a Escócia é hoje conhecida como a terra de coração valente do Tartan das gaitas de fole e do uísque mas os antigos predecessores dos escoceses não deixaram quaisquer registros escritos e seu passado está encoberto o que sabemos de fontes escritas foi fornecido por outros povos como os romanos temos aqui um mapa de Pitolomeu do século II que mostra o mundo conhecido na época e acima no canto superior esquerdo está a Bretanha e a Escócia em um ângulo muito estranho feito de forma bastante imprecisa águas quase não registradas poder-se ia dizer o mapa de Pitolomeu foi feito em torno do ano de 150 no auge do Império Romano que controlava cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre mas esse posto distante permaneceu inexplorado não conquistado e temido acima naquela pequena faixa que é a Escócia Pitolomeu escreveu a palavra Caledonius que significa o povo forte ou inflexível Lee começa a examinar ainda mais os símbolos esculpidos nas mais ou menos 350 pedras escocesas ele se encontra com Gordon Noble professor de arqueologia na Universidade de Aberdeen John Chien tem examinado cuidadosamente esse lago há 30 anos usando o sonar para explorar suas profundezas você já viu alguma coisa misteriosa ou semelhante a um monstro semelhante a monstro certamente parte do meu trabalho é descobrir o que as pessoas estão vendo porque elas têm visto e insistido que estão vendo animais de grande porte nos últimos 80 anos tudo bem alguns acreditam que o monstro do lago Ness era um kelp poderiam as imagens na pedra ser representações da mesma coisa isso é certamente um cavalo d'água se é que alguma vez ele existiu na verdade são o casco e a cauda e a cauda de peixe o primeiro relato escrito de Ness remonta aos tempos dos pictos isso é algumas vezes chamado de peixe monstro tal relato está na biografia de Columba no século 7 um santo irlandês que acredita-se tenha levado o cristianismo à Escócia no século VI Columba viajou para visitar o rei Brut o monarca Pictus em Inverness ele chega a Loch Ness e vê que algo terrível está acontecendo em algum lugar perto do rio Ness ele encontra um grupo de homens enterrando um de seus amigos que havia sido selvagemmente mordido por um monstro d'água por isso ele pede a um de seus seguidores para saltar na água e pegar um barco do outro lado seu seguidor faz isso exatamente tirando as roupas o sabre a túnica e mergulha na água mas a fera estava esperando no leito do rio e seu apetite não está saciado mas meramente despertado então o monstro nada até a superfície e se aproxima do homem com um terrível rugido Columba faz então o sinal da cruz no ar dizendo rápido volte e não toque aquele homem e a fera se afasta mais rapidamente do que havia se aproximado como se puxada por cordas de volta à praia em segurança Lee se pergunta como essa lenda cristã se encaixa com o que ele já sabe se o cavalo d'água ou kelp é verdadeiramente real está muito claro que as pessoas acreditaram em sua existência durante muito tempo e talvez a fera de Picto seja uma representação disso eu não sei mas ao olhar para essas pedras eu começo a ter uma ideia diferente do que os símbolos poderiam significar o doutor Jonathan telefona com algumas informações emocionantes Lee volta a Lancaster para saber mais a respeito sim então o que temos bom acho que avançamos progresso o que temos do que